Na Policlínica de Divinópolis, o ambulatório específico para atender pacientes com suspeita de dengue funciona de segunda a sexta-feira, de sete da manhã a cinco da tarde, sem necessidade de agendamento. Aqui os pacientes são avaliados, fazem exames e recebem medicação. O primeiro ponto é ser acolhido pela enfermagem, feito a triagem, viu que ele é elegível à Policlínica, ele já passa imediatamente ao médico. Passando ao médico, ele faz a análise dele, análise clínica, e estabelece uma propedeutica para esse paciente. Caso ele não seja elegível a esse estabelecimento, ele vai ser direcionado imediatamente para a UPA em casos mais complexos. Este espaço foi montado para os pacientes que precisem tomar soro. A recomendação da Prefeitura é que as pessoas procurem atendimento no ambulatório, logo que os sintomas de dengue aparecerem. A gente tem que entender que sintoma de dengue é febre associada com dois ou mais sintomas. Quais são eles? Dor no corpo, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, dor articular, dor muscular, além dos sintomas gastrointestinais como diarreia, vômito, enjoo, além das manchas no corpo. De acordo com a Prefeitura, a criação do ambulatório para atendimento de pacientes com suspeita de dengue acontece em meio a um momento em que os casos da doença não param de crescer. Só para se ter uma ideia, de janeiro deste ano até agora foram 500 notificações da doença na cidade. Ao todo, mais de 300 casos foram confirmados, o que representa cerca de 5 pessoas diagnosticadas com dengue todos os dias aqui em Divinópolis. Segundo a Prefeitura, o aumento dos casos tem feito com que muitas pessoas procurem atendimento médico na UPA, sobrecarregando o sistema. Até ontem nós tivemos 268 casos notificados, então é um número muito considerável e a gente tem que estar prontos para atender essa população. Com a inauguração do novo espaço, a Secretaria de Saúde espera desafogar o volume de atendimentos na UPA. O ambulatório na Policlínica vai funcionar por tempo indeterminado. Naturalmente vai diminuir um pouco o atendimento na atenção primária, na UPA, mas o objetivo principal é facilitar o acesso para a população.